Estamos de volta, meio-dia e 34 minutos, e a gente volta a falar aqui com a doutora Elisa Franco, que hoje está respondendo as nossas dúvidas aí sobre como cuidar dos idosos para evitar o contágio pelo Covid-19. Para você aí de casa participar desse nosso bate-papo, só mandar sua pergunta pelo 32017700, nosso WhatsApp que aparece aí na sua tela. Doutora, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora que não mandou o nome. Meu esposo tem 66 anos e trabalha em um condomínio na parte da limpeza, principalmente na retirada de lixo. É muito perigoso? Tem que tomar os devidos cuidados. A retirada do lixo tem que ser feita com material de proteção, mas é um serviço essencial. Aí tem que discutir com o condomínio, porque ele é grupo de risco. Se fosse mais jovem, a gente preocuparia menos. Mas como ele é grupo de risco, a gente tem que tomar cuidado e tem que ser feito com material de proteção. A telespectadora acabou de atualizar a mensagem aqui, só a Maria Batista Franco. Fica registrada aí a resposta. Maria, olha, a gente quer até dar uma pausa aqui nesse assunto para contar para vocês que a aparecida de Goiânia confirmou agora há pouco o primeiro caso de coronavírus. Isso foi confirmado pela Secretaria, de acordo com os novos dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde. Goiás soma 12 casos confirmados, sendo 5 em Goiânia, 3 em Rio Verde, 2 em Anápolis e agora 1 em Aparecida de Goiânia. Com os casos estão em análise, subiram para 230, que eram 162, como havia sido divulgado no último boletim. Então, só reforçando, de 162 suspeitos foram para 230 e agora são 12 casos confirmados pela Secretaria de Saúde do Estado. E esse novo caso registrado aí em Aparecida de Goiânia. Vamos continuar falando de como cuidar dos nossos idosos justamente para evitar esse contágio, né? Doutora, existe algum medicamento, algum remédio que ajuda a fortalecer o organismo deles para se prevenir contra a doença? Essa é a segunda pergunta que eu recebo com maior frequência. Às vezes até alimentação, né? Eu acho que a alimentação correta, o sono adequado, o descanso, os cuidados de higiene são essenciais. Não existe nenhuma evidência científica que tenha vitaminas, hormônios, substâncias, imunomoduladores que possam melhorar a resposta imune do idoso, a não ser os cuidados básicos de saúde. Então, esse negócio de inclinque, aplicar a injeção de imunomodulador, não tem indicação e nem indicação científica. Doutora, convido a senhora agora para a gente ver os depoimentos de dois idosos sobre a rotina deles por causa do coronavírus. É que eles fazem parte do grupo de risco e a recomendação é ficar quietos em casa, né? Então, para evitar o aglomeramento, eles compartilharam com a gente essa rotina. Vamos ver. Não tem sido dias bons, porque ficar recluso dentro de casa não é bom. Eu não estou saindo nem numa panificadora, onde a minha rotina era de mercado, panificadora, caminhada, grupo de idosos. Então, tudo isso está parado, porque minha filha acha melhor pela idade e pela diabetes e hipertensão eu ficar tranquila, né? Porque eu estou no grupo de risco, eu e meu esposo estamos no grupo de risco. Então, é melhor que a gente fique em casa. É porque a gente é acostumado a trabalhar aqui toda a vida, trabalhar também diretamente, né? Mas, por enquanto agora, nessa posição que se usa agora, então a gente tem que ficar mais quieto para não estar movimentando muita coisa, para cuidar de todo mundo, da gente e de todo mundo, né? Da família, de todo mundo, até próprios vizinhos, qualquer pessoa que a gente se encontra, a gente não pode ir se abraçando, não pode ir. Então, a gente fica mais quieto, né? Para ver se Deus ajuda a gente e todo mundo. Doutora, sobre essa questão da higiene, chegou uma pergunta bem curiosa do Humberto Ascioli, lá do setor Coimbra. Ele fala que ele tem bastante cuidado com o óculos dele, ele usa óculos de grau e ele sempre passa álcool gel nas mãos e também nas lentes do óculos. É realmente necessário, principalmente pessoas idosas, às vezes, a maioria usa óculos, né? Tem que ter esse cuidado mesmo. É, a gente pega o óculos constantemente, recoloca no rosto, tira, ajeita. Então, a gente tem que chegar em casa, foi para o lugar de aglomeração, lavar os óculos. Os óculos podem ser lavados com água e se lavam. Limpar os óculos, não com cuidado com o pano, o pano que limpou, ser jogado fora. E o álcool gel pode ser utilizado no óculos, né? E lembrar que ele também protege um pouquinho disso, a secreção pode cair. Mas chegou, fazer a higiene dos óculos. O Reginaldo Gomes Ferreira diz que tem 50 anos. Ele pode ter contato com a netinha dele, ele tem diabetes e pressão alta, é lá da cidade de Avelinópolis. Pode, tomando todos os cuidados, lembrando que a gente diminui esse contato porque a criança, ela pode ter infecção de forma sintomática e a gente não saber que ela está com infecção e ela transmitir para o indivíduo de maior risco, que são os indivíduos mais velhos. O Armando Vaz, lá do setor Bela Vista, ele fez um desabafo aqui. Diz que a avó dele tem 81 anos, mas ela é muito teimosa. Ele já explicou várias vezes o que está acontecendo, mas ela insiste em continuar indo em alguns lugares. Como que ele faz para convencer ela a ficar quietinha? Continuar tentando convencer e muitas vezes você não consegue isso com alguns pacientes que já têm demência, ou seja, doença de Alzheimer, que é o exemplo mais comum. Então, não tanto sair, que muitos não saem, mas fazer as medidas de higiene e esse é um grande problema. Então, a gente tem que ajudá-los a fazer e tentar insistir no convencimento. Talvez um programa como esse ajude. Abrigo de idosos tem que reforçar os cuidados? Eu, por exemplo, fazia visitas a um abrigo aqui em Aparecida de Goiânia e até suspendia essas visitas. Realmente, nesse momento, é essencial redobrar esses cuidados. Você fez corretamente, a gente tem que, infelizmente, tem que reduzir as visitas. Isso é ruim para eles, isso afeta psicologicamente, mas os abrigos de idosos, que a gente chama de instituição de longa permanência para idosos, ou ILPIs, elas estão tomando todos os cuidados, como, por exemplo, diminuir visitas e os cuidados de higiene e monitorização desses idosos. Doutora, então a dica é realmente tentar entreter, ocupar o tempo desses idosos dentro de casa. É, eu gostei do quebra-cabeça e da estimula a memória. Então, gente, eu quero agradecer aqui à doutora por ter participado com a gente hoje, doutora Elisa, que é geriatra. Muito obrigada pelas dicas, uma boa tarde para a senhora. Obrigada a todos.